Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para aquele que não me conhece, eu sou Binoy de Moçambique, especificamente é Inhambane, terra de boa gente. Então, o vídeo de hoje será muito diferente de outros vídeos. Então, o que eu vou fazer hoje é levar vocês a conhecer mais algumas praias. Praias aqui de Inhambane. Porque quando falamos de Inhambane, as pessoas têm ouvido de... Quando falamos de praias de Inhambane, as pessoas têm ouvido só dois nomes, que é Praia de Dovo e Praia de Vlancolos. Enquanto que existem mais praias bonitas, mais lugares bonitos, então hoje é o dia que você, daí em casa, vai ter que conhecer essas praias. Não se esqueça de clicar os sininhos das notificações e pôr o seu like. Vamos conhecer esses. Então, aqui, ao chegar aqui, para aquele que não tem um carro com 4x4, ou que tem uma força em tanto, então, tem sítios aqui de deixar os carros, tem essas casas aqui. Você pode pedir, deixar o seu carro, não tem nenhum problema. Ou deixar lá atrás, lá atrás, é onde tem as bombas de combustível. Pra quem vê mais de lá atrás, tem umas bombas de combustível. É onde você pode deixar seu carro. Então, pode vir a pé até aqui, não tem nenhum problema. Então, chegando aqui, vai ter essas duas placas aqui. Vai ter aqui, Kawash, onde tem um sítio de lavar seus carros. Ali à frente, é quase nessa casa aqui, é onde tem Kawash. Então, temos aqui uma placa aqui de Gikindu, Gikindu Lodge. Então, para chegar em Gikindu Lodge, você tem que usar essa rua aqui. Então, vai. É uma instância turística que você entra nessa rua aqui e sobe até lá. É uma coisa de uns 500 metros, né? Então, para nós que vamos para lá em frente, temos que usar esta rua. Vamos! Então, temos aqui um sítio que vende esculturas, né? Aqui, antes de chegar na praia, tem um sítio que vende esculturas. Temos aqui muitas coisas à venda. Prontos! Então, é um dos sítios mais que você pode deixar o seu carro. Não tem nenhuma grana. E tem essa rua aqui para a continuação. Para lá em frente, tem aquele mini bar aí. Tem um sítio ali. É uma banca aí que você pode comprar alguma coisa de beber. Chama-se Cape Cape. Esta zona aqui chama-se Cape Cape. Então, chegando aqui, você quer comprar uma água, uma bebida, tem um sítio ali para comprar. Então, é que continuamos com a nossa subida. Uma subida. Mas, muitos carros até que passam daqui sem nenhum problema. Pior é que este tempo aqui chuvoso. Não há nenhum problema para chegar os carros lá. É um sítio bem bonito. Temos já até um carro ali a subir. Olha só a paisagem. Paisagem bem bonito. Então, para ali, aquelas casas ali que dá para nós vermos daqui, aquelas casas aí, umas brancas, né? Ali é Duna Lodge. É uma instância turística que você pode chegar ali, alugar os quartos. Tem quartos ali. Então, tem como você chegar ali, alugar e ficar ali por um tempo, passar férias, o que quer. Pronto. Então, não é desta vez que vou poder mostrar as casas, tanto os pressários. No próximo vídeo, farei questão disso. Esta é a entrada. Esta é a entrada da Duna Lodge. Da Duna Lodge. Então, o proprietário daqui é um espanhol. É um espanhol, é um que vem da Espanha. A maioria dos proprietários destas casas, quase que estão na beira da praia, a maioria não são moçambicanos. São estrangeiros, são estrangeiros. Estão já vendo? Então, temos 90% dos estrangeiros daqui, que estão quase, que tem, 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 tem... Essas casas aqui, 90% são ingleses. Inglês, né? Então, aqui só tem ingleses e moçambicanos, a maioria. São ingleses moçambicanos. Então, digo que os portugueses, né? Os portugueses ou os brasileiros aqui, tem, 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 tem uma casa, lá tem, tem um sítio lá, que tem, que tem uma casa dum, dum, dum português, né? De um português. Então, brasileiros, eu nunca vi aqui uns brasileiros, na verdade. Então, bora lá conhecer mais outros lugares. Temos essa entrada aqui, aqui temos o, ali, aqui, temos o ventos do mar. É, 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 essa casa aqui, chama-se ventos do mar. É uma casa bem bonita. Então, temos também esse nome aqui, dos amigos, dos amigos. Então, essa rua aqui desce até lá, quase, quase, quase na vista mesmo, quase na praia. É onde temos a, a casa dos dois amigos. Então, vamos dar a continuidade, como é, conhecer mais algumas casas. Temos essa casa aqui. Aqui. É, 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 é chamado, é, praia de Kumbine. Aqui, assim, então, vou lá mostrar a entrada. E só pra lembrar que, é, hoje, eu não terei a chance de entrar nas casas, pra poder, é, vou já mostrar de perto. Ah, mas, da próxima, eu prometo que, se, farei mais um vídeo, que eu vou poder entrar nas casas, né? Pra poder, é, mostrar todos os detalhes, os expressários. Tem muita coisa, né? Aqui, temos a entrada do Kumbine, essa instância que eu vinha mostrando. Aqui está a entrada, então, ali, à frente, ali, temos uma casa, um office, onde tem os atendentes, que possam te atender ali. E, fazer o, ou, fazer a tua reserva dos quartos, etc. Temos mais uma entrada aqui, pra lá embaixo. E, tem lá, ah, duas, ah, duas residências, lá. É, que temos aqui, Mahal, que é a primeira, é a primeira casa que você apanha. Então, temos a, a casa do, MacGyver. A casa do MacGyver, é, é a segunda casa que você apanha do lado direito. Então, saindo da casa do MacGyver, nos deparamos com este murro aqui. Este murro aqui, ah, um, é casa madeira, né? Esta residência aqui, chama-se casa madeira, então, vou lá mostrar a entrada da casa madeira. Aqui temos a entrada da casa madeira, então, aí está a placa da casa madeira, então, esta casa aqui, chama-se office, é onde você vê, é, vem ser recebido. Então, ah, ah, pra mais lá em frente, como já está fechado, eu, segundo eu, como disse, que, ah, o segundo vídeo é que eu poderei entrar, ah, desbravar quase tudo das casas. Então, na próxima, eu terei o privilégio de entrar, a mostrar as casas por lá dentro. Então, passando aqui, na casa madeira, temos mais uma outra residência aqui. Então, esta residência aqui, é chamada o Clube Five, Clube Five, é chamada o clube. Este é o todo quintal do Clube Five, tem lá muitas casas, muitas e muitas casas, são muitas famílias, né? São muitas famílias nessa, neste quintal aqui. Então, continuando, vamos mostrar mais casas, fique ligado. Aqui está, Clube Five, muitas casas aqui, muitas e muitas casas, isto é que chama Clube Five. Vamos desgravar mais à frente. Então, temos aqui mais uma, uma entrada, esta rua aqui. Aqui tem mais uma, umas, umas residências para lá em frente, que chama-se Chic Lodge. Chic Lodge, é lá em frente. Chegamos aqui, temos muitas placas aqui, que, de várias residências, né? Então, nos deparamos mais com uma casa aqui, que está à venda. Temos uma placa aqui, de alguém que está a vender a casa, de lá em frente, que, ah, o nome, o nome da residência, eu não conheço. Está vendo, então? Temos mais umas casas lá, umas boas residências bonitas. Então, aqui em frente, aqui, é, chama-se Jeff's. Jeff's, então, temos estas duas placas aqui, Guijata, Dive Center e temos Primzolo. Primzolo, então, é para mais à frente. Temos estas duas entradas aqui. Temos esta entrada aqui, que vai em frente. Esta entrada aqui, vai em frente, vai diretamente em Guijata. Então, temos, em Guijata, nas residências, né? Então, Jeff's é a partir daqui, deste quintal, para lá em frente. É Jeff's, então, Guijata é continuando desta rua aqui. Então, aqui embaixo, aqui, estamos a descer já na praia, mas temos algumas residências mais que vou lá mostrar. Além de eu pegar esta entrada aqui, vou ter que pegar esta entrada aqui, porque é mais fácil chegar na praia. Então, aqui temos estas placas que é proibido a entrada de motorizadas de quatro rodas, tanto duas rodas. Não se pode entrar com aquelas motorizadas de quatro rodas, tanto duas rodas. Temos muitas residências aqui. Muitas, muitas residências mesmo. Temos aqui, temos aqui, esta casa aqui é chamada Clube 1. Clube 1, desculpa, Clube 2, Casa 1. Esta casa aqui, então, temos mais uma casa aqui à venda. Vi ali a placa. Vende-se. Tem uma placa, mas esta casa aqui, eu acho que está à venda. Temos muitas casas aqui bonitas, esta entrada aqui, tem mais residência, dessa residência aqui, essa entrada, dessa residência. Temos mais uma entrada aqui, dessa outra residência. Temos mais uma casa aqui, uma residência bem bonita também, ou chamada Vila Sol. A maioria dos proprietários agora não estão, estão nas suas casas natal, né? Que é África do Sul e outros em Paris. Então, temos aqui mais, falei lá em frente que, eu mostrei uma entrada de Jeff's, né? Que eu disse era Jeff's. Jeff's começa de lá atrás. Dez-se, até aqui, é Jeff's. Todas essas residências aqui, são de Jeff's. São de Jeff's. Tá vendo? Então, vamos lá para a margem baixo, a mostrar mais casas. Temos, ao descer, nos deparamos mais com uma entrada aqui. Temos uma casa aqui, só que eles não puseram o nome aqui, mas, essa aqui é uma residência, só os proprietários que vivem aqui. Quando eles vêm da África do Sul, é que vêm, residirem por férias, que é que. Porque, pronto, depois eles regressam. Então, fica os trabalhadores apenas. Estamos a entrar na praia. Estamos a entrar na praia. Então, vou mostrar ali, a entrada da praia. Temos ali, em frente, temos um restaurante. Um restaurante do Jeff's. Temos aqui, a placa do restaurante. Então, Good Friday, que é quase, estamos na Semana de Páscoa. Então, aqui embaixo, temos aquele restaurante. Lá embaixo, é um restaurante. Um restaurante, tem uma piscina ali. Acredito que pode ter muitos clientes ali, a alcançar, beber, alguma coisa, etc. Então, vamos dar a continuidade para mostrar mais, mais lugares lá na praia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos mais Jeff's Diving. Jeff's Diving é quase ali. É onde eu a mostrei, tem um restaurante, né? Ali é assim. Então, é onde tem outro sítio que aluga seus barcos para fazer-se os livros profissionais. A nossa frente ali, temos um restaurante ali, chamada Santa Fe. Restaurante Santa Fe. Música Temos aqui as casas de Guijatabai, Guijatabai, ali em cima, temos muitas casas bonitas, olha só, olha só, muito bonito, muito bonito, então, a maioria que ainda não conhece na praia de Guijatabai, estão a perder, de verdade, estão a perder, olha só, as águas, cristalinas, está tudo bonito e muito limpo, uma praia limpa, bonita, organizada, vamos lá mostrar mais um pouco ali em frente, Temos o restaurante de Guijatabai, Guijatabai, vamos lá entrar um pouco, mas não vamos fazer muita coisa, porque também não tenho como perguntar aos empresários, porque não tenho dinheiro para pagar nada, infelizmente, Então, chegando aqui no restaurante, temos muitos clientes aqui a comerem alguma coisa, temos muitas coisas aqui, dive para aquele que precisa de nadar, entrar de barco, Então, aqui vou mostrar alguns preços, né, vou mostrar alguns preços de coisas que tem aqui nessas restaurantes. Então, tudo isso aqui é metical, tudo isso aqui é metical, não tem coisas... 200 metical, 250, 100, até mais em baixo, quase, a coisa mais cara aqui, eu vou falar de coisas, coisa de 200, de 2300, 2300, é camarão, 4 FMCG, eu não sei o que quer dizer isso aqui, não dá, se expressar, então, aqui está o restaurante do bar, Como é o restaurante do bar? Que hearingido? So, aqui é o bar Mene ba a sonsa, os autos, com as razões do bar, do nosso restaurante daqui de Guijato aqui, ele me dando uma cerveja macamarron. Eu tive o privilégio de eu ter uma cerveja aqui. Muito obrigado. Então vou lá mostrar a cozinha do restaurante. Temos aqui a cozinha do restaurante. Então os cozinheiros ali estão ali a fazer o que é bom para todo mundo. A pessoa manda então, depois tem um sininho ali que eles tocam. As pessoas vêm ali buscar os pedidos deles. E é uma coisa que não leva muito tempo, são uns 5 minutos e já está pronto. Tchau, tchau. 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 daqui, eu acho que não dá para ver bem, mas está ali, está ali o barco ali, então com alguns passageiros lá, pronto, se eles pagaram, estão a ver a maravilha, então, este é o momento de você conhecer a nossa praia de Guijata, não há nada que impede você de conhecer aqui, é muito bonito, muito bonito mesmo, temos tudo para você, tem um barco que eu disse que estava lá com alguns turistas, que estavam a tirar algumas imagens, veram muitas coisas ali, já está aqui a sair, vamos acompanhar a saída do barco, está tudo bonito, olha só, olha só, então, eu acredito que mesmo você também pode vir até aqui, conhecer esses lugares, entrar até lá no mar e gostar, gostar muito, gostar muito, eu acredito que todos aqueles que foram para lá, gostaram e para lembrar vocês que todos os equipamentos que eles usam, esses turistas aqui, eles apanham aqui, aqui no diving. Ninguém traz o material dele, eles vêm apanhar todos os materiais aqui. Ali é no diving, onde tem todos os materiais. Você chega ali, tem o mini curso, pronto. Se você entra aqui, vai fazer as suas fotografias, ver os animais, muita coisa. Temos a cozinha aqui, onde eles preparam hoje. Qual é o nome aí? Casquinhas. Ele está a organizar as casquinhas de caranguejo. Então é o chefe da cozinha. Chefe da cozinha, as casquinhas. Essas são as casquinhas. Então, eu acho que aqui temos tudo, tudo, tudo para vocês ficarem bem satisfeitos aqui. Não há nada que vocês não possam ter aqui em Guijata. Estão a perder. Eu acredito que a partir deste vídeo, todos vocês vão poder conhecer aqui em Guijata e curtir, comer tudo de bom. Eu acho que tem muitos pratos hoje que saíram por aqui. Qual foi o prato que saiu hoje aqui? Hoje? Aham. Tiramos... Chamuças. Chamuças. Tiramos... Spring Rolls. Spring Rolls. Spring Rolls, em português. É... É feito de o quê? Antivegetais. Antivegetais? Ah, tá bem. Obrigado. Obrigado. É que, como trata-se de um vídeo que a maioria são moçambicanos, brasileiros, portugueses e ingleses também, então, todo mundo deve saber o que é... É o quê? Aquele nome? É... Spring Rolls. Misturas, naquilo dá para lá ver as misturas boas aqui. Temos aqui os melhores... Os melhores... Os melhores... Os melhores... Barmenes. Isto aqui é tipo tinto. Arr, arr. Isto aqui é tipo tinto. É uma pinta aqui. Rumo sambicano. Rumo sambicano. Não é? Tipo tinto rumo sambicano. Então, isto aqui é morango. Morango. Então... Então... Sim... Sim... Quanto é que custa um copo desse? Um copo custa 200 metros de caos. 200 metros de caos. Um rumo... Morango. Obrigado. Obrigado. Temos ali o Mac Marrone na nossa cerveja. Cerveja, mas senhor. 2G. Mac Marrone. 2G. Mac Marrone. 2G. Mac Marrone. Mac Marrone. 1G. 1G. É uma olhade... 1G. 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 é com peripeira ou sem peripeira? a carne qual é? a carne que tem aqui é camarão camarão aqui é mais ou menos carne de búfano. carne de búfano, uau, uau, obrigado estamos aqui a casa das esculturas olha só que bonito temos aqui a dogema, maturó temos aqui os gatos, os carros, as parceletas tudo são todos os retratos da nossa cultura moçambicana as nossas capulanas cavalo marinho, os peixes, a nossa enxada tem muita coisa tudo retrata a nossa cultura estamos chegando aqui, você pode levar uma lembrancinha para ti a gente vê Às vezes se eu lembrar, outras coisas me fazem chorar Já não quero mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Às vezes se eu lembrar, outras coisas me fazem chorar Já não quero mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar Às vezes se eu lembrar, outras coisas me fazem chorar Já não quero mais cantar e pá, no microfone eu vou chorar E este foi mais um vídeo aqui no seu canal, Africa Venture. Para quem não está inscrito ainda, pense para se inscrever porque tem muito espaço aqui para você se sentar e curtir esses vídeos. Obrigado, espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar e ativar sininho das notificações. Obrigado, fique sempre ligado.